Pode falar palavrão, gravado, pra falar o que você quiser. Mostrar o mamilo. Olá, galera! E aí, beleza? Está começando mais uma temporada do TVTBBB. Que delícia! Finalmente, nós temos um eliminado. Tá animado, Bruno? Ah, não sei. Tomei pra baixo. Bora animar, meu amor! Que isso? Você é farioca! Tem sangue de Evandro Messista! Ah, agora eu gostei! Valeu, Maria Bonita! Agora sim, obrigado, Marília. Tô até animado, depois desse papo, desse apoio. Eu não sei com quem você aprendeu isso. Não sei, mas funcionou. Pois é, gente. Ela é demais. Ela é coach, é maquiadora, é herdeira de Maria Bonita e é a primeira eliminada do BBB 23 também. Bem-vinda, Marília! Uma salva de palmas pra ela! Marília, é o seguinte. Aqui no TVTBBB, a gente tem um quadro que já rendeu grandes emoções. Seja bem-vinda ao nosso De Ex Pra Ex. Pode entrar o ex da Marília. Que é o outro! Deus me livre! Você acha que o Multishow tem dinheiro pra pagar passagem? É brincadeira, Marília. O Bruno tá desde o ano passado. Desde que acabou o nosso programa no ano passado, ele tá aguardando ansioso pra fazer essa piada. Mas todo mundo cai, entendeu? Todo mundo cai. Ela caiu. Não é, amiga. É de ex pra ex, porque eu sou ex-BBB e você também agora é ex-BBB. Então, a gente tem um papo aqui. O Bruno fica aí conversando, falando... Ele solta umas frases de efeito, umas besteiras aqui. Faz umas perguntas nada a ver. Você vai ver durante o quadro. A gente vai ver umas situações e aí a gente vai julgar, porque nós temos propriedades pra falar sobre o assunto. Preparada? Preparadíssima! Nasci pronta! Então, vamos nessa, pra primeira situação. Um do só o meu está na reta. Acho que a gente tem que ouvir. Vamos ouvir essa daí? Acho que a gente tem que ouvir. Vamos. Vale cinco minutos. Tá ótimo. Botei o cartão. Mas fora aquela questão de ontem, eles não agregaram muito no jogo. Não é isso que eu tô dizendo. Ah, entendi. A Marília, por exemplo, por um monstro, qual foi o outro momento de evidência que ela teve? Falando que você não agregou, eles não agregaram no jogo. Falou de nós dois. É isso? Não sei. Eu ouvi só seu nome. Não, eu não sei. É eles no plural, mas eu tô fugindo, hein? Deixa panaviou pra ela. Deixa ela se lascar. Eu ouvi só o seu nome. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver. Pera, que loucura, né? É babado, né? Porque você começou a levar algumas culpas, assim, né? Muito. E você aceitava, assim, ou você fingia que aceitava? Eu acho que não tinha muita percepção, né, de que... Em vários momentos, eu fui me culpabilizando e aquela culpa foi me acuando. Eu me senti mesmo pra baixo em alguns momentos. Até na prova, naquele dia que eu tive a crise de choro, eu me senti pra baixo, porque eu falei, pô, será que fui só eu mesma? Tipo, eu não tava vendo, eu não vi o replay. Então, pô, depois foi que eu me toquei. Eu falei, assim, ele falava, a perna do boneco, sendo que tava na mão dele, a perna do boneco, o pé do boneco. Então, assim, aí depois eu ia vendo as coisas, entendeu? Que, na real, a culpa não era só minha, né? E voltando a essa fala agora, a Tina fala, eles, e mais uma vez eles, não, foi só o seu nome. Daí agora as placas, né? Então, eu me senti numa situação meio encurralada, em alguns momentos, e aquilo me fez muito mal. Quando o meu silêncio vale muito. Oi. Ai, Deus, Pai eterno. Ai, graças a Deus. Ai, silêncio, graças a Deus. Meu Deus do céu. Uma coma, cabrita, berra, misericórdia. 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 É o seu jeitinho. É o meu jeito, gente. Eu sempre fui assim, eu falo alto, eu berra, eu grito, eu chamo atenção, eu gosto de cor, eu gosto de brilho. Essa sou eu. E você avisou desde o início, né? É, exatamente. Essa sou eu, posso fazer o quê? Lá do banheiro, você ouviu ele falando isso? Não, não escutei. Esse vídeo eu já tinha visto em outra entrevista, que agora eu não vou lembrar, e que aí eu fiquei bem triste, assim, porque eu acho desnecessário, né? É. É desnecessário você falar sobre a pessoa. É. Sobre o meu jeito, né? Mas é isso, não tem muito o que falar, não. É. Fazer o quê? Não gosta, não gosta. Gosta, gosta. E é isso. É, teve um momento até que o Fred falou pro Alface ficar cinco minutinhos em silêncio. Ah, foi, é. Eu acho que quando você tá em amigos, foi a mesma situação, é. Até você fala, pô, dá uma segurada aí. Foi quase a mesma situação. Mas esperar ela sair é sacanagem, né? Se ele dissesse assim, Cabrita, fique caladinha, só pra eu poder, hum, meditar... Entendeu? O que o Fred fez? Ele falou, Alface, cinco minutos aqui em silêncio. E aí eu ia levar na brincadeira, porque eu sou divertida. Eu ia dizer, tá, beleza. Me dá um grito. Não é. Não posso fazer nada, é o meu jeitinho. Quando eu encontro um menino de ouro. Ele tá se achando num grau. O Gabriel, ele tá se achando. Ele vai em cada um, vai falando. Ele tá se achando num grau, né? Ele tá se achando num grau, né? Ele tá se sentindo assim, um rei, um ovão de ouro. Essa eu nunca tinha ouvido. O ovão de ouro, é bom. O ovão de ouro é aquele que quer ser o tudo, mas mais gostosizão. Eu sou top, entendeu? E ele tava com o ovão de ouro dele. O ovão de ouro, entendeu? Quem mais lá tava com o ovão de ouro? Você acha que tinha mais alguém? Ai, o Fred Nicas é o... Eu nem achei que ela fosse... O Fred Nicas é o ovão de ouro. É o príncipe coroado. Os ovos de ouro se dão muito bem. Acaba que os ovos de ouro ficam meio... Claro, porque fica discutindo qual ovo brilha mais. É que nem o nosso saquinho aqui. Quem tem o saco maior? Ainda bem que meu saco tá musco. Eu fui a primeira. Senão meu saco ia ser o mais pesado. Tá igual o saquinho de cachorro castrado. Não tem nada. O meu ia virar um saco e a veste luz. Um ovo. Um cachumba. Vamos ver como vai ser. Sacanagem. Marília, agora vamos dar uma olhada no que a galera andou falando de você nas redes enquanto você estava confinado. O primeiro tweet é de uma pessoa que tem lugar de fala, Brasil. Kerline. Parabéns, Marília. Você acabou de se tornar a grande campeã do BBB. Ao contrário. Daqui a alguns anos, nas lembranças de primeiros eliminados, você estará lá. E não fazem isso com os segundos, tá? Cara... Ela tem uma proposta. Tem algo além. É. Eu acho que a Kerline inaugurou aí uma nova categoria de ex-BBBs. A Kerline tem um ponto. Que é o primeiro eliminado. Depois dela, todos começaram a ganhar uma notoriedade absurda. Com certeza, por exemplo, o primeiro do ano passado foi o... Luciano. Ah! Acertei? Com os seguidores dela. Já tinha um público, né? Sim. Saiu bem. Saiu bem. Feliz. Com coração leve. Sem ter feito mal a ninguém. Com a imagem ótima. Mulher íntegra, honesta, verdadeira. Que grita, que fala. Uma cabrita global. Eu tô gostando isso aí. Uma cabrita maravilhada. Eu tô gostando muito mais da Marília aqui fora do que lá dentro, viu? É isso aí. Leve, feliz. E muito grata pela oportunidade que a Globo me deu. E por ter feito parte do maior reality do nosso país e do mundo, né? Então, eu sou uma vitoriosa em ter sido escolhida entre milhares. Então, eu já tô muito feliz, muito grata, de verdade. Agora, essa aqui achou a sua trajetória muito parecida com a da Ju. Se liga só. Ninguém sofreu mais que a Marília na história do BBB. A coitada foi eliminada, ficou feliz à toa pensando que tinha sido escolhida pelo público pra participar de um paredão falso e foi eliminada de novo. Se lascou, sim. Turmou na tarraqueta. Turmou na boca do caneco. Mas foi só dois porcentinho, viu? Mas ganhou mais uns diazinhos. É, ganhou. E comi bem, viu? Enchi a pança no quarto. Ganhou mais uns diazinhos. Agora, um recado de um conterrâneo. O Matheus mandou. Vamos ler. Se a Marília tivesse pego o 01 arrudeando, tinha passado mais tempo lá dentro do que no BBB. Mas boa sorte pra ela aqui fora. Não nos envergonhou em nada. É isso aí, Matheus. O que é o 01 arrudeando? O 01 deve ser o homem da cidade dele, né? Mas arrudear, arrudear assim bem muito. Mas o arrudei de BBB foi grande, viu? Não foi pequeno, não. Arrudei bastante. É, arrudeou bastante. Mas isso foi uma coisa legal que você comentou. Tipo, você foi lá, não foi cancelada. Sim, claro. Grande besteira. Saiu com a imagem boa. Foi o que ele disse, né? É igual ele mesmo falou, né? No comentário, que não tem nada. E eu fico feliz com isso. E é isso aí. Vamos aproveitar as oportunidades. É isso. Exatamente. E olha, pra fechar, tem alguém querendo saber, afinal, de quem é a culpa? Eu não vou culpar a Marília. Fred, enquanto culpa a Marília. É muito bom. É babado, é babado. Não, é porque a Marília é mais lenta, ela é devagar. Ela é um pouco mais frágil. Ela é mais fraca que a gente vai botar a culpa dela. Não. Não, de jeito nenhum. Ela é uma prova em dupla. Tem umas coisas assim de falar, cara, como é que a pessoa não tá se ouvindo? Não tá se ouvindo, não. Não tá se ouvindo. Bom, Marília, parabéns, parabéns. Como você mesma falou, valeu a pena. Sim, muito. Foi uma oportunidade incrível. O BBB realmente é uma oportunidade que pouquíssimas pessoas têm de viver. É um programa muito diferenciado e a gente deseja todo sucesso do mundo pra você. Obrigada. Espero que essa oportunidade e essa loucura que você viveu mude sua vida. Já mudou? Vai com tudo, Marília Bonita. E olha, você que tá de olho no BBB já sabe qual o esquema, né? Toda quarta, eu e a Ana Clara recebemos o Eliminado da Semana do BBB 23 no BBB Eliminação no Multishow. E às quintas tem TBT BBB fresquinho aqui no canal Humor Multishow no YouTube. Aliás, o programa que a gente gravou com o Gabriel já tá no ar também. Clica aí pra assistir. Valeu, galera. Um beijo e até a próxima. Tchau, gente. Tchau!